Olá, conheço a Isabela. E ela está encontrando dificuldades de onde pode doar suas roupas. E isso a frustra, porque burocrático, falta de transporte e pouca informação. Mas o Instituto de Abiticabeira pode resolver isso. O Instituto de Abiticabeira é um site que ajuda as pessoas por meio de doações. ONG Online, praticidade e interação de pessoas. O site consiste em ajudar a comunidade, assim facilitando a doação de roupas, alimento e entre outros. Problema solucionado após encontrar o Instituto de Abiticabeira. Muito obrigada. Siga o Instituto de Abiticabeira nas redes sociais.